Vestibular M 2013, oitava questão. Seja Δ o determinante da matriz. Aí você tem uma matriz 3x3, cujos elementos da primeira linha são 1, 2 e 3. Elementos da segunda linha são x, x² e x³. Os elementos da terceira linha são x, x e 1. O número de possíveis valores de x reais que anulam Δ é... Aí você tem os itens. A estratégia para resolver essa questão é bastante clara. Δ é o determinante da matriz e você quer x de maneira que Δ seja igual a zero. Então você calcula o determinante da matriz, igual a zero, obtém uma equação, resolve e encontra os valores de x. Então vamos começar a resolver calculando o determinante da matriz. Primeiro, calculamos Δ, que é o determinante da matriz. Eu calculei esse determinante utilizando a seguinte forma. Eu peguei esse cara aqui, repeti em cima, esse aqui repeti embaixo, esse aqui repeti em cima e esse aqui repeti embaixo. Eu gosto de memorizar essa forma desse jeito. Quem está embaixo a gente joga em cima, quem está em cima a gente joga embaixo. Na primeira e na terceira coluna a gente faz isso. Então a gente realiza os produtos de cima para baixo. Se a gente realizar o produto para a direita, a gente mantém o sinal. Se a gente realizar o produto para a esquerda, a gente troca o sinal. Então a gente obtém o seguinte, aqui, x, 2 e x³. Multiplicou tudo, fica 2x⁴. 1, x² e 1. Multiplicou tudo, fica só x². x, x e 3. Multiplicou tudo, fica 3x². Agora para a esquerda, trocando o sinal. 1, 2 e x. Multiplicou tudo, fica 2x, só que troca o sinal, menos 2x. 3x² e x. Multiplicou tudo, fica 3x³, só que como troca o sinal, menos 3x³. Aqui, x³, x e 1. Multiplica tudo, fica apenas x⁴, como troca o sinal, menos x⁴. Dessa linha para a seguinte, eu fiz algumas simplificações. Por exemplo, 2x⁴ menos x⁴, fica só 1x⁴. Menos 3x³, eu repeti aqui. x² mais 3x², 4x². E menos 2x, eu repeti aqui. Estamos interessados em x real, tal que Δ seja igual a zero. Assim, escrevemos a expressão que representa o Δ e igualamos a zero. Você repara que do lado esquerdo aqui, dessa equação polinomial de quarto grau, temos x em todas as parcelas, significando que a gente pode pôr o x em evidência. Ao fazer isso, aqui onde tinha x⁴, passa a ter somente x³. Onde tinha 3x³, passa a ter apenas só 3x². Diminui 1x, porque eu coloquei ele em evidência. Onde tinha 4x², passa a ter somente 4x, porque 1 do x veio para cá. Onde tinha 2x, passou só a ter 2. E daí? Então, você tem x vezes essa expressão do terceiro grau, igual a zero. É fácil ver que x igual a 1 é raiz de x³ menos 3x² mais 4x menos 2. Por que é fácil ver? Porque toda vida que a gente tem uma expressão polinomial de terceiro grau, de quarto grau, e nós estamos interessados em descobrir as raízes, é interessante que a gente teste valores simples, como 1, 2, 0, menos 1, menos 2, 2, porque são valores que facilmente você substitui, faz as continhas e verifica se são raízes ou não. Isso é o que a gente chama de procurar as raízes triviais. No caso, para testar se 1 é raiz de uma expressão polinomial, basta você fazer a soma dos coeficientes e verificar se essa soma é igual a zero. Por quê? Aqui você tem 1, menos 3, menos 2, mais 4, 2, menos 2, 0. Certo? Porque os coeficientes vão ser multiplicados por potências de 1, ou seja, eles não serão alterados. Então, se você soma os coeficientes e essa soma dá igual a zero, é porque 1 é raiz daquele polinômio. Bom, já que nós sabemos que 1 é raiz desse polinômiozinho aqui, dessa expressão polinomial, nós utilizamos o algoritmo de Brio Ruffini para fatorar esse polinômio, de maneira que obtemos o seguinte. Olha, como é que a gente faz? A gente põe os coeficientes da expressão polinomial, certo? Separa por um traço aqui da raiz e faz as operações de maneira como eu vou explicar. Primeiro, repare que a gente colocou aqui somente os coeficientes. O do x³ é 1, o do x² é menos 3, o do x é 4, o independente de x é menos 2. Você tem que ter cuidado porque às vezes falta algum. Por exemplo, se não tivesse termo em x, você ia colocar um zerinho aqui, certo? E daí? Esse primeiro aqui você repete aqui embaixo. E você faz as operações da maneira como eu vou explicar. Você multiplica e depois soma. Por exemplo, 1 vezes 1 é 1. 1 mais menos 3, menos 2. Aí, põe o menos 2 aqui. Então, ele agora que vai ser multiplicado por 1 e somado com 4. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 4, 2. Aí, o 2 fica aqui. 2 vezes 1, 2. Mais menos 2, 0. Esse último cara que aparece aqui é o resto da divisão. Como nós já sabemos que x igual a 1 era uma raiz, é claro que esse resto tinha que dar igual a zero. E esses números que aparecem aqui são os coeficientes do quociente da divisão. Como a gente está dividindo um polinômio aqui de grau 3 por um polinômio de grau 1, que é o x menos 1, o resultado tem que ser de grau 2. Então, você tem aqui 1x², está aqui, menos 2x, está aqui, mais 2, está aqui. E você tem esse produto todo aqui igual a zero. Observe que o que a gente está fazendo é pegar essa expressão do quarto grau e fatorar. Porque na forma fatorada fica mais fácil para a gente identificar quais são as suas raízes. Por exemplo, a gente já sabe que x igual a zero é uma raiz, porque se você trocar o x por zero aqui, é claro, como aqui você tem um produto, vai zerar. Se você trocar o x por 1, como aqui você tem x menos 1, se você trocar o x por 1, também vai zerar essa expressão. Certo? Agora, basta só a gente saber quais são as raízes dessa expressãozinha aqui do segundo grau. E como é que a gente faz isso? Calculando o delta. Calculamos o discriminante, o delta da equação é o discriminante. Eu não coloquei aqui delta, porque a questão já usa delta aqui no seu enunciado. Então, eu escrevi assim. Calculamos o discriminante da expressão x² menos 2x mais 2. E obtemos um valor negativo, menos 4. Isso significa que essa expressãozinha aqui não tem raízes reais. Logo, os valores reais de x que anulam o delta, quando eu falo delta, é esse delta aqui, tá? São apenas x igual a zero e x igual a 1. Portanto, o número de possíveis valores de x reais que anulam o delta são 2, né? O zero e o 1. Portanto, o item certo é o item C. A gente fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode se sentir à vontade para usar os comentários. Tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!